O companheiro Lula mandou uma carta para o Encontro Nacional Lula Livre. A pergunta é, eu posso ler a carta para vocês? O presidente Lula, ele me cobra muito parar nas vírgulas. Bom, vou tentar. Ele mandou a carta ontem à noite, vou tentar. Bom, vamos lá. Bom, meus amigos e minhas amigas, quero em primeiro lugar agradecer a solidariedade e o carinho que tenho recebido do povo brasileiro e de liderança de outros países, nesse quase um ano em que me encontro preso injustamente. Agradeço especialmente aos companheiros da Vigilha em Curitiba, que me conforta todos os dias. Agradeço aos companheiros que constituem os comitês Lula Livre dentro e fora do Brasil. Aos advogados, juristas, intelectuais e cidadãos democratas que se manifestam pela minha libertação. A força que me faz resistir a esta aprovação vem de vocês e da convicção de que sou inocente. Mas resisto, principalmente porque sei que ainda tenho uma missão importante a cumprir neste momento em que a democracia, a soberania nacional e os direitos do povo brasileiro são ameaçados por interesses econômicos e políticos poderosos, inclusive de potência estrangeira. Como sempre fiz em minha vida, e lá se vão mais de 45 anos de atividade sindical e política. Encaro essa missão como um desafio coletivo. A luta que faço para ter julgamento justo, em que minha inocência seja reconhecida diante das provas irrefutáveis da defesa, só faz sentido se for compreendida como parte da defesa da democracia. da retomada do Estado de Direito e do projeto de desenvolvimento com inclusão social que o país quer reconstruir. A cada dia que passa, fica mais claro para a população e para a opinião pública internacional que fui condenado e preso pelo único motivo de que, livre e candidato, seria eleito presidente pela grande maioria da população. Minha candidatura era a resposta do povo ao entreguismo, ao abandono dos programas sociais, ao desemprego, à volta da fome e a todo o mal implantado pelo golpe do impeachment. É uma luta que temos que levar junto, em nome de todos. Para me tirar das eleições, montar uma farsa judicial com cobertura dos grandes meios de comunicação, tendo a rede gobo à frente, envenenar a população com horas e horas de noticiário mentirosos, em que a Lava Jato acusava e minha defesa era menos prezada, quando não era simplesmente censurada. A Constituição e as leis foram desrespeitadas, como se houvesse um código penal de exceção só para o Lula, no qual meus direitos foram sistematicamente estregados. Como se não bastasse me prender por crime que jamais cometi, proibiram que eu participasse dos debates e da sabatina dos processos eleitorais. Proibiram minha candidatura, contrariando a lei e a ONU. Proibiram que eu desse entrevista. Proibiram até que eu comparecesse ao velório do meu irmão mais velho. Querem que eu desapareça, mas não é de mim que tem medo, é do povo que se identifica com o nosso projeto. E viu em minha candidatura a esperança de recuperar o caminho de uma vida melhor. Dias atrás, ao me despedir do meu querido neto Arturo, senti todo o peso da injustiça que atingiu minha família. O pequeno Arturo foi discriminado na escola por ser meu neto e sofreu muito por isso. Então prometi a ele que não vou descansar até que a minha inocência seja reconhecida num julgamento justo. Na emoção daquele momento, recorde-me de ter dito, vou te mostrar que os verdadeiros ladrões são os que me condenaram. Pouco depois, o jornalista Luiz Nassif revelou ao público o acordo ilegal e secreto entre os procuradores da Lava Jato, da 13ª Vara Federal de Muritiba, o governo dos Estados Unidos e a Petrobras, envolvendo uma quantia de 2,5 bilhões de reais. Esta quantia foi tomada a maior empresa do povo brasileiro por uma corte de Nova Iorque, com base em internações levadas a ele pelos procuradores do Brasil. E eles foram lá, aos Estados Unidos, com a cobertura do então procurador-geral da República, para fragilizar ainda mais uma empresa que é alvo de cobiça internacional. Em troca desta fortuna, a Lava Jato se comprometeu a entregar aos estrangeiros, os segredos, as informações estratégicas da nossa Petrobras. Não se trata de convicções, mas de provas concretas, documentos assinados, atos de ofício de autoridades públicas. Estes moralistas sem moral ocupam hoje altos cargos do governo, que só foi eleito porque eles impediram a minha candidatura. Mas quem está preso é o Lula, que nunca foi dono de apartamento, nem de sítio, que nunca assinou o contrato da Petrobras, que nunca teve contas secretas como esta fundação que foi descoberta agora. Mais do que manifestar indignação com esses fatos, quero dizer a vocês que o tempo está revelando a verdade. Que não podemos perder a esperança de que a verdade vencerá. E ela está do nosso lado. Por isso, peço a cada um e a cada uma que fortaleça cada vez mais a nossa luta pela democracia e pela justiça. E só vamos alcançar esses objetivos defendendo o direito do povo e a soberania nacional. Porque foi contra esses valores que fizeram o golpe e interferiram nas eleições. Foi para entregar nossa riqueza e repetir as conquistas sociais. Portanto, que os comitês Lula Livre tenham isso bem claro e atuem cada vez mais junto à sociedade, nas redes, nas escolas e nas ruas. Tenho fé em Deus e confiança em nossa organização para afirmar com muita certeza. Nosso reencontro virá. E o Brasil poderá sonhar novamente com um futuro melhor para todos. Muito obrigado. Vamos à luta. Companheiros e companheiras, um abraço de Luiz Inácio Lula da Silva. Obrigado. Obrigado. Obrigado.